Eu lembrei de uma frase do Leão Tolstói que eu ouvi há um bom tempo, que fala o seguinte, Todas as famílias felizes se parecem. Cada família infeliz é infeliz à sua maneira. E isso é um soco no estômago da gente, em especial dentro de uma sociedade que é desafiada o tempo todo com a comparação. Os nossos filhos estão na internet, ou os estudantes, falando aqui para os professores, estão o tempo inteiro comparando a vida familiar do outro com a sua vida familiar. Isso não quer dizer, Caçola, que a gente não fazia isso quando a gente era adolescente. Eu cansava de dizer à minha mãe, a mãe de fulano é mais legal do que você, olha como o meu amigo X é presenteado, olha como eles estão juntos. Naquela época eu não tinha o digital. Eu estou lembrando isso para poder a gente não demonizar o tempo todo, as mídias sociais ou a sociedade atual que faz com que nós consigamos fazer esse tipo de comparação. Porque essa comparação já era feita. A diferença, Caçola, é que essa comparação é feita em larga escala. A gente se compara com muita coisa o tempo todo e dá uma impressão de infelicidade. A gente se compara com gente de que foi o tempo todo mesmo. E aí A gente se compara com gente de